Quem está preparado pra ir atrás do trio? Quem está preparado pra se jogar ao meu comando? Pula, 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 carnaval! E vai passar, tá passando, já passou Não precisa gasolina, o combustível é o nosso amor E vai passar, tá passando, já passou Corre, corre, vai em cima, vai no pique do motor No corredor Beija, beijou, do calor, do calor Sorria que é de graça, pipoca! Eu tô no bolo, bolo, eu dormei Eu tô no bolo, bolo, dormi Teré guiado pelo sol do trio Eu tô no bolo, bolo, eu dormei Deparação acelerou, ficou sem freio Eu tô no bolo, bolo, dormi Ela é guiado pelo sol do trio E vai passar, tá passando, já passou Não precisa gasolina, o combustível não somou Eu tô no bolo, 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 dormi Eu tô no bolo, bolo, dormi Ela é guiado pelo sol do trio Eu tô no bolo, bolo, dormi O coração acelerou, ficou sem freio Eu tô no bolo, bolo, dormi Ela é guiado pelo sol do trio É a coisa mais linda do mundo No corredor tem euforia Beija, beijou, calor, do calor Sorria que é de graça Eu tô no bolo, bolo, dormi Eu tô no bolo, bolo, dormi Eu tô no bolo, bolo, dormi Ela é guiado pelo sol do trio Eu tô no bolo, bolo, dormi Eu tô no bolo, bolo, dormi Ela é guiado, ela é guiado Ela é guiado pelo sol do trio Viva o Carnaval!